Salve, salve aí, família Palmeiras, tamo juntos aí pra mais um vídeo do canal, Resenha Olho Verde. Tô falando assim meio baixo porque eu tô no hospital, tô desde domingo com a minha mulher. Eu vim aqui gravar um vídeo aí, dar uma satisfação pra vocês, porque domingo eu tinha falado que eu ia gravar um vídeo no domingo, né? Mostrando a camisa do sorteio, explicando as regras, como que ia ser, mas infelizmente eu tô aqui desde domingo, então tô sem cabeça. Quero pedir aí desculpa, quero pedir que vocês compreendam aí, tá? Mas tô sem cabeça, não tô conseguindo acompanhar nada do Palmeiras, então, sabe, só quero pedir desculpa mesmo pra vocês. Mas eu prometo que vai ter sorteio pra jogo do Campeonato Paulista, sorteio de ingresso. Vai ter o sorteio de camisa, tá? Eu queria fazer antes do ano novo esse sorteio, mas eu tô achando que não vai dar. Espero que vocês entendam, né, essa situação aí que eu tô passando. Tá tudo bem, tá? Vou tranquilizar a galera aí, tá tudo bem. Só que, infelizmente, eu tô sem cabeça de fazer vídeo, de falar do Palmeiras, de, sabe, de trazer mais coisas aí pra vocês. Eu queria falar rapidinho, galera, sobre o Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras fechou com o Vanderlei pra 2020. Mano, a gente esperava aí o Sampaoli, mas pediu tudo aquilo que ele tava pedindo. Parece que não queria contar com o Felipe Melo. E aí o Palmeiras desistiu. Eu achei que fez certo, sabe? Eu acho que não deve, mano. Pagar quase dois milhões de reais, eu acho que não deve pagar pra ninguém isso. Sabe? O cara que não vai estar nem aí com o clube. Ninguém é mais que o clube. Ninguém. Nem treinador, nem jogador, nem presidente, nem diretor. Ninguém, mano. Ninguém é mais que o clube. Então, assim, eu achei que aí a decisão foi acertada. Fechamos com o Lucha. E, mano, vamos desejar boa sorte aí pro cara. Deixa ele trabalhar. Vamos ver o que vai acontecer já nessa Florida Cup. Depois no Campeonato Paulista. E a gente sabe que o Lucha é um bom cara de montar elenco. Ele contrata ali peças pontuais, né? Apesar que pro Palmeiras a gente vai se lembrar aí que ele pediu Gladstone, pediu Jesse. Pediu uns caras aí. Mas ele é muito bom em montar elenco. Vamos deixar ele trabalhar. Vamos ver quem que vai sair do Palmeiras, né? Quem que vai chegar. Eu ainda não consigo acompanhar direto aí pra vocês, pra estar informando. Mas eu creio que ele vai fazer um bom trabalho. Ele tá com muita gana de vencer. Então vamos deixar ele trabalhar, sabe? Vamos apoiar o cara. Porque o povo fechou, o povo fechou é zica. Tá certo? Vamos jogar com a apontada pro Shell. E rapaziada, queria falar aí também um pouquinho agora. Eu não vou falar do Palmeiras, né? Eu aproveitei aí pra assistir esse jogo aí do Flamengo. Flamengo e Al-Rilau. Bom, na minha visão, como os times brasileiros estão chegando na fase de semifinal desse campeonato, e os times que eles estão pegando já jogaram um jogo antes, eu vou falar do primeiro tempo que eu vi depois do segundo, tá? Eu achei que no primeiro tempo, o Flamengo, depois que tomou o gol, se perdeu. Bate aquele nervosismo. Só que assim, os caras têm bola, os caras encaixaram, entendeu? Os caras têm um técnico ali no banco, que, mano, o cara sabe mudar o jogo, o cara sabe usar o intervalo, e não foi diferente no segundo tempo. Entendeu? O Flamengo veio pra cima, sabia que uma hora o gol ia sair, sabe? E saiu o gol dos caras, Bruno Henrique, Bruno Henrique tocando com o Arrascaeta, né? Fez o primeiro gol. E aí já era, mano. Aí os caras... Aí a pressão foi toda pro outro lado, pro time dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, se eu não me engano, né? E aí o Flamengo fez o segundo, Bruno Henrique fez o terceiro, o cara deles lá foi expulso. Então, assim, é... Chegou aí quem mereceu, na minha opinião, tá ligado? Muitos palmeirenses aí vão me criticar, sabe? Ah, mano, tá dando moral pros caras, é isso, é aquilo. Mas não, mano. Eu gosto de futebol, sabe? Não que eu tava torcendo pro Flamengo, mas mereceu, mano. Os caras tão jogando bola, os caras mereceram. Eles têm um técnico ali que sabe o grupo que tem, sabe o grupo de trabalho que tem. Os jogadores que tem na mão, os caras correm por ele, mano. E foi merecida essa classificação do Flamengo pra final. E já que chegou na final, como um bom amante do futebol, eu espero que seja contra o Liverpool. Porque eu acho que o mundo todo quer ver esse jogo, né? E... E aí acho que eu venho aí, galera. Não sei, é... Deixa um comentário aí embaixo o que você acha. É... De eu estar comentando aí de outros jogos, falando de outros clubes. É... É porque eu acompanhei, eu tô sem fazer nada aqui, acompanhei esse jogo e resolvi comentar, sabe? Sei que muitos aí não vão gostar, mas... Sei lá, mano. Eu, como amante do futebol, eu quero isso. Quero... Já que o Flamengo passou, eu quero que seja Flamengo e Liverpool. E que vença o melhor, mano. Entendeu? Que vença o melhor aí. O Liverpool também vem jogando uma bola ali, sabe? Nossa, que dá gosto de ver, mano. Dá gosto de ver. Parece que o Felipe Coutinho saiu. O time dos caras encaixou, mano. O time dos caras não perde. E outra, né? Jürgen Klopp. Também tem um... Nossa, ele tem um conhecimento dos atletas que ele tem e sabe mudar um jogo. É impressionante. Família, é isso. Rapaziada, torcedores aí de outros clubes que acompanham o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve. É... Já ativa o sininho das notificações aí pra você não perder nada. Curte esse vídeo, tá certo? Se você não gostou também, pode descurtir, não tem problema nenhum. Compartilha aí com a rapaziada. Vamos tentar chegar aí aos dois mil inscritos. Vamos dar uma força aí pro canal. E torcedor palmeirense. Tamo junto. Eu espero passar essa fase o mais rápido possível. Pra eu estar falando aqui mais conteúdo do Palmeiras pra vocês. Mais notícias do nosso palestra. Por enquanto é isso. Firmeza, família? Tamo junto aí. E avante palestra. Tchau. Tchau.